biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital do leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo do artigo 132 do estimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento de votação de proposição da comissão. Deputado João Vítio Xavier, deputado Antônio Carlos Arantes, nós pretendemos dar conhecimento à equipe de transição e ao governador eleito, Romeu Zema, das atividades inerentes aos principais debates dessa comissão. Dentre eles, nós analisamos o modelo de educação especial, até mesmo em outros estados, em outras unidades da federação, o Distrito Federal tem uma situação que é diferenciada de Minas Gerais, lá as escolas especiais não têm terminalidade. Então, o aluno, ele fica na escola especial enquanto necessidade tiver. Dependendo da sua deficiência, se for num grau mais severo, por exemplo, ele precisa da escola o tempo inteiro da vida dele, não a escola passageira. O que acontece hoje, deputado João Vítio Xavier e deputado Arantes, chega nessa época do final de ano, muitas crianças jovens com deficiência ganham um presente que chama formatura. E, na verdade, eles têm que voltar para casa, não têm condições de serem incluídos nas escolas normais e depois acabam retornando para suas casas. O que nós queremos é que seja encaminhado, através de um requerimento de autoria da comissão, que nós enviemos à equipe de transição e ao governador eleito um relatório das principais atividades circunstanciadas pelas necessidades de se valorizar, investir e criar caminhos para a educação especial no estado de Minas Gerais. O nosso, então, requerimento, finalizando os trabalhos dessa comissão, naquilo que nós propusemos e conhecemos, esse requerimento de estudo daquilo que nós pretendemos para a educação especial no estado de Minas Gerais. Então, esse requerimento será assinado pelos três parlamentares aqui presentes, em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam para mim, como se encontram, aprovado. Eu queria, para terminar a minha parte, dia 13 foi o dia nacional que nós comemoramos o apoio à deficiência visual, dia nacional do cego. E nós estivemos lá no Instituto São Rafael, está conosco aqui a dona Vilma, que é das primeiras diretoras das escolas especiais de Minas Gerais, e foi um momento muito bonito. A assessoria esteve conosco lá, aconteceu o relatório da nossa visita ao Instituto São Rafael, onde nós comemoramos a data pertinente à pessoa com deficiência visual. E também, ao mesmo tempo, perguntamos lá no São Rafael, o que comemorar, o que celebrar e o que cobrar em favor da pessoa com deficiência visual. E, dentro das necessidades que a escola apontou, numa conversa lá com professores, pais, alunos, nós aqui relacionamos a necessidade de reforma emergencial dos muros do Instituto São Rafael. Manutenção de turmas uniseriadas no Instituto São Rafael, para melhor desenvolvimento pedagógico dos alunos com deficiência visual. Oferta de horário integral no Instituto São Rafael, uma vez que as mães que não sabem braile, não têm condições de auxiliar seus filhos nos deveres de casa. Além disso, as mães ficam impossibilitadas de trabalhar durante a outra parte do dia. É um absurdo. E maior rigor na aplicação e fiscalização pela Prefeitura de Belo Horizonte da legislação sobre acessibilidade nos espaços urbanos. Foram as principais reivindicações. Eu queria, então, ainda sugerir que fosse enviada à Prefeitura de Belo Horizonte, eu peço a atenção da assessoria, em forma de requerimento que a Prefeitura possa, através da aplicação e fiscalização, a legislação sobre acessibilidade nos espaços urbanos, que seja enviada à Prefeitura de Belo Horizonte, à secretaria competente, o maior rigor na aplicação e fiscalização da legislação sobre acessibilidade nos espaços urbanos. Tiramos lá na visita ao São Rafael. Então, esse requerimento também, em nome dos parlamentares aqui presentes, está em votação. Os senhores deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, está aprovado. O deputado João Vítio Xavier. Presidente, queria aproveitar esse espaço para dois registros. O primeiro deles, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela galhardia que comandou essa comissão tão importante. O senhor deu nova estatura a essa comissão, a esse trabalho, a essa luta pela pessoa com deficiência. Essa comissão, e vamos dizer a verdade aqui, que foi tratada, em alguns momentos na casa, como uma comissão quase que de segunda importância. Ela foi alçada ao papel de protagonista pela sua dedicação, pelo seu empenho, pelo seu devotamento a essa causa tão importante para a nossa sociedade. Então, quero aqui fazer o reconhecimento do seu trabalho como presidente dessa comissão, da sua desenvoltura, da sua luta, do seu coração generoso, porque essa é uma causa que só é compreendida por quem tem coração generoso, e é o seu caso. A partir de agora, está estipulado um novo patamar para a comissão de defesa e dos direitos da pessoa com deficiência nessa casa. e seja a V. Exª ou qualquer outro que venha ocupar essa presidência no próximo mandato, terá uma responsabilidade muito grande. V. Exª de superar o seu trabalho, que é brilhante, e qualquer outra pessoa de fazer o mesmo, de conseguir fazer um trabalho tão bonito, tão dedicado, tão intenso e tão próspero quanto feito por V. Exª. Parabéns por tudo que fez ao longo desses dois anos à frente dessa comissão, que ganha nova estatura após a sua passagem por essa presidência. E quero registrar aqui, presidente, com muita alegria, que fiz essa semana uma indicação que tem extrema ligação com essa comissão. Fiz a indicação de uma emenda de R$ 250 mil para a construção da sede da nova APAE da cidade de Caeté. É uma alegria muito grande poder dar essa colaboração para uma entidade tão importante. Eu trabalho em parceria no meu mandato com algumas APAEs, quase 12 cidades, coloco anualmente emendas para APAEs dessas cidades, mas Caeté é minha terra. Eu tive uma tia que, durante toda a minha vida, me aproximou muito da APAE de Caeté, porque ela foi professora da APAE durante muitos anos, até se aposentar. Minha tia Lucília, a quem registro aqui o carinho pelo seu trabalho. Eu tenho na minha família um aluno da família apaiana, o cunhado do meu irmão, que é aluno da família apaiana. Então, conheço de muito perto o trabalho da APAE de Caeté. E, por mais luta, por mais vontade que tenham, eles são limitados pela dificuldade física, da estrutura física, que, infelizmente, já ficou ultrapassada. Preciso de uma casa nova à altura do belo trabalho que é feito. Recebi esse pedido da Lohane, que é a presidente da APAE, e já fiz a indicação de R$ 250 mil para que possamos construir uma nova sede. Vai ser o primeiro expandido e vai ser melhorado, porque queremos fazer em Caeté, ao final dos meus próximos quatro anos de mandato, a APAE de Caeté é um modelo e uma referência, como tantas outras que temos em Minas Gerais. Parabéns, deputado Duarte Bechir. O senhor mudou o patamar na Assembleia Legislativa do tratamento da pessoa com deficiência. Parabéns por tudo. Muito obrigado, deputado João Vitor. E eu queria, ao mesmo tempo, também, parabéns a vossa excelência, pela companhia aqui nessa comissão. Sempre que pôde, foi chamado, se manifestou, esteve presente. E nós agradecemos também pela colaboração, o mesmo do deputado Antônio Carlos Arantes, que até suspeito somos da mesma região, é uma pessoa que a gente tem uma proximidade ainda maior, é um moço de muitas e muitas qualidades, de muita coragem, de muita humildade, de muito trabalho. Então, agradecer também a vossa excelência. Questão de ordem, presidente. Perfeitamente, deputado João Vitor. Queria pedir, vossa excelência, deputado Antônio Carlos, pudesse só interromper por um minuto para que abríssemos a comissão de Minas e Energia e depois retomássemos o trabalho aqui. Ok. Estão suspensos os trabalhos da comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência. A número regimental, declaro aberto a oitava reunião. A comissão, ela tem a sua assessoria. E essa assessoria, por mais que as pessoas não entendam, não reconheçam, são essenciais, vitais para o bom trabalho da comissão. Não adianta o deputado querer dar algum passo se a assessoria não acompanhar e, além do mais, não puder iluminar esse espaço que a gente dá pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, porque elas têm a noção da legislação, o apoio. Então, eu quero registrar aqui a equipe da nossa assessoria o meu muito obrigado, o meu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em favor dos direitos da pessoa com deficiência. Aí, agradecer ao pessoal da imprensa, os envolvidos com as transmissões, gravações, fotografias das nossas reuniões, que daqui é que chegam lá nos mais distantes rincões de Minas Gerais e que as pessoas tomam conhecimento daquilo que a gente fala e faz aqui. Se faz alguma coisa de bom, as pessoas ficam sabendo pelo esforço e capacidade dos profissionais aí da comunicação. Então, o meu agradecimento a todos vocês e agradecer também ao deputado Arantes, João Vítio Xavier, por mais essa participação na nossa comissão. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata... E aí, é aqui,